Neste vídeo vamos mostrar como aproveitar o seu Gav Resortes na prática. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. Os cotistas de multipropriedades podem desfrutar de luxuosos hotéis e ainda ter uma renda extra com os aluguéis de suas frações. O que é isso? Muito bom. O que é isso? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E a praia do Muro Alto Essa barreira aqui Ela fica parecendo o Muro Alto Essa barreira todinha aqui Formando um Muro Aqui tem uma lagoa E aqui o Muro Ali é o Corpo da Suapa Estava atualizando Esperando ordem de parque Onde é esse? Só tem essa entradinha aqui Pra quebrar o galho aqui E aí 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 E aí